Música Você já ouviu falar em cocada de aipim? Pois é, na comunidade de Rincão de Souza, em Venâncio Aires, a produtora Rejane foi desafiada pela extensionista Viviane Hors a elaborar uma cocada com o aipim coco. Essa é uma variedade de aipim que a Emater e produtores do município estão começando a conhecer. E a receita faz parte do projeto Intercâmbio Virtual, um resgate de sabores e saberes. O aipim ocupa uma área de quase 8.500 hectares no Rio Grande do Sul. Está presente em mais de 6 mil unidades produtivas, que chegam a produzir aproximadamente 130 mil toneladas da raiz. O aipim é um ingrediente que está presente em muitos pratos. Com essa raiz, é possível preparar escondidinho, massa de pastel, roscas, bolinhos e até chips de aipim. E o Rio Grande Rural descobriu que também podemos fazer cocada de aipim. Em Venâncio Aires, maior produtor de aipim do estado, a equipe da Emater está incentivando a produção do aipim coco, uma variedade com aparência e até aroma do coco tradicional. O aipim coco tem esse nome popular porque sua utilização é muito próxima na culinária, a utilização na culinária é muito próxima ao do coco. O aipim coco não se presta para o consumo tradicional, em pratos salgados, tradicional aipim cozido com sal. Ele fica com textura e sabor diferente. Por isso que ele é utilizado em tratos doces em substituição ao coco, ou nas mesmas receitas que se usa coco. Não existe plantio comercial dele. Ele é uma variedade muito antiga, uma variedade crioula, e que a gente tem o intuito dessa divulgação da receita com aipim coco também é difundir um pouco mais o aipim, variedades crioulas e formas de utilização. Estou aqui para ensinar, ou mais aprendendo do que ensinar, fazer uma receita de aipim que eu não conhecia. quem me trouxe foi uma representante da Ematé e aí a gente plantou, meu marido plantou, a gente cuidou e aí eu estou fazendo aipim coco, é para ser aipim coco. Para fazer cocada, para fazer cocada, fazer cobertura de cuca, dá para inventar várias receitas, é muito bom. Hoje eu vou fazer cocada de aipim. Aí a gente vai fazer a receita, a gente começa... aqui eu tenho a raiz, eu vou descascar, a gente descasca ela, e aí aqui eu já tenho ela descascada, lavada, aí a gente pega e rala ela, é fácil descascar, ela é bem crocante, a casquinha dela, e isso que foi um pé que eu plantei, nós plantei uma grama em novembro. Foi plantado tarde do quintal e ela deu umas raízes muito graúdas. É surpreendente, eu nunca tinha visto uma coisa assim. Ela é bem crocante, até a massa dela é crocante e a gente rala ela, a fibra não desmancha quando a gente vai fazer a cocada. ela até tem um... parece quando começa a ferver um cheirinho de coco, para fazer a cocada. Ela é bem, bem fácil de lidar com ela. Agora eu vou começar o processo, que é ralar o aipim. Vou ralar nesse aqui, depende de como é que quiser, mas eu ralo nessa parte aqui. Agora, o aipimzinho ralado, eu vou espremer para tirar o excesso da água. A massa bem sequinha, tira um pouco do excesso do líquido que ele solta. Um pouco do porvilho, você deve ter porvilho também. Espreme. Aí aqui nós vamos começar o processo de fazer a cocada. Aí eu peguei as medidas, é um quilo de açúcar, 250 gramas de coco ralado, esse é o coco ralado fino, o coco congelado eu peguei. Pode ser graúdo, tudo depende de como quiser. Aqui um quilo de aipim coco ralado, aí eu tirei o excesso da água e 250 ml de leite de coco. Aí aqui na panela eu coloquei uma xícara de água para derreter um pouquinho o açúcar. Coloco o açúcar, dou uma mexiquinha, só para dar uma... colher o açúcar. Daí eu vou colocar o leite de coco. O aipim ocupa uma área de quase 8.500 hectares no Rio Grande do Sul. Está presente em mais de 6 mil unidades produtivas, que chegam a produzir aproximadamente 130 mil toneladas da raiz. O aipim é um ingrediente que está presente em muitos pratos. Com essa raiz, é possível preparar escondidinho, massa de pastel, roscas, bolinhos e até chips de aipim. E o Rio Grande Rural descobriu que também podemos fazer cocada de aipim. Em Venâncio Aires, maior produtor de aipim do estado, a equipe da Ematera está incentivando a produção do aipim coco, uma variedade com aparência e até aroma do coco tradicional. O aipim coco tem esse nome popular porque sua utilização é muito próxima na culinária, a utilização na culinária é muito próxima ao do coco. O aipim coco não se presta para o consumo tradicional em pratos salgados, tradicional aipim cozido com sal. Ele fica com textura e sabor diferente. por isso que ele é utilizado então em tratos doces em substituição ao coco, nas mesmas receitas que se usa coco. Não existe plantio comercial dele, ele é uma variedade muito antiga, uma variedade crioula, e que a gente tem o intuito dessa divulgação da receita com aipim coco também é difundir um pouco mais o aipim, variedades crioulas e formas de utilização. Estou aqui para ensinar, ou mais aprendendo do que ensinar, fazer uma receita de aipim que eu não conhecia. quem me trouxe foi uma representante da Aymaté e aí a gente plantou, meu marido plantou, a gente cuidou e aí eu estou fazendo aipim coco, é para ser aipim coco. Vou fazer cocada, dá para fazer cocada, fazer cobertura de cuca, dá para inventar várias receitas, é muito bom. hoje eu vou fazer cocada de aipim. Aí a gente vai fazer a receita, a gente começa, eu tenho, para isso, eu vou descascar, a gente descasca ela, e aí aqui eu já tenho ela descascada, lavada, aí a gente pega e rala ela, é fácil descascar, ela é bem crocante, a casquinha dela, e isso que foi um pé que eu plantei, nós plantei uma grama em novembro, foi plantado tarde para o quintal e ela deu umas raízes muito graúdas, é surpreendente, eu nunca tinha visto uma coisa assim, ela é bem crocante, até a massa dela é crocante e a gente rala ela, a fibra não desmancha quando a gente vai fazer a cocada, ela até tem, parece quando começa a ferver um cheirinho de coco, para fazer a cocada, ela é bem fácil de lidar com ela. Agora eu vou começar o processo que é ralar o aipim, vou ralar nesse aqui, depende de como é que quiser, mas eu ralo nessa parte aqui. Agora o aipimzinho ralado, vou espremer para tirar o excesso da água, a massa bem sequinha assim, tira um pouco do excesso do líquido que ele solta. tá nice. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau.